Esse é um capso que nós vamos falar agora do governo francês que tá proibindo voos curtos na França né voos que existe uma alternativa de trem com menos de duas horas e meia de viagem você não pode ter avião entre essas duas cidades né e isso daí segundo eles é para estimular as pessoas a não usar avião e coisa tal adivinha se isso vale para jatinho também se isso que vale para táxi aéreo também não meu amigo a galera da bufunfo a galera rica vai continuar usando o gatinho para ir daqui até ali sem problema nenhum é só você pobre que vai ter que pegar trem agora vamos entender esse assunto essa notícia foi sugerida por favor deixe o seu like mesa de 200 mil e várias outras pessoas obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia obrigado a você que tá assistindo nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo por favor deixa o seu like se inscreva aqui no canal né Pois bem essa notícia coisa aqui não é nova a gente já falou sobre ela algum tempo atrás eu até já comentei ela aqui no canal que a França estava proibindo voos curtos né a ideia é que o avião não vou curto não faz tanta diferença assim em relação a um trem para o passageiro porque você tem voos que são até de meia hora né o avião mal decola já tá posando de novo só que mesmo para o avião de meia hora você tem que chegar com uma hora de antecedência então já dá uma hora e meia ali que você tem que perder em função de aeroporto se tem um trem que sai é que leva duas horas entre essas cidades duas horas e meia poxa né uma hora a mais pelo meio ambiente coisa e tal né e aquele negócio o problema disso daqui é o seguinte é que ele tá de novo limitando a liberdade das pessoas se existe uma linha de avião nessas duas cidades com isso daí é porque tem gente que valoriza chegar mais rápido que acha que duas horas e meia de tempo de trem ainda é muito tempo né então é por isso que existe o mercado para para pensar se o consumidor já achasse que realmente a mesma coisa pegar trem ou pegar ônibus no final das contas o pegar desculpa pegar trem ou pegar avião no final das contas já não haveria mais esse mercado de passagens para essas cidades próximas ali de Paris né principalmente a Paris e algumas cidades próximas ali a gente falou sobre isso eram três cidades na verdade que se aplicava isso aí ó é Nantes Lyon e Bordeaux são as três cidades que não não tem mais voo agora não tem mais o voo de Paris para essas cidades eram voos curtos e como tem um trem que chega ali relativamente rápido isso foi proibido né enfim qual que é o problema dessa história de novo o governo querendo tomar decisão por você é o governo que estão te forçando a uma escolha que não é a escolha que você quer naturalmente né isso pode trazer prejuízo pode por quê porque vai ter gente naquele naquele avião que pegaria né a pessoa o voo mais curto a maior parte das pessoas não vai ter alternativa maior parte das pessoas é pobre vai acabar pegando o trem no lugar e isso vai diminuir o consumo de carbono né mas vai ter uma duas pessoas que pegaria esse avião de uma hora que vão falar caramba não eu realmente preciso chegar lá rápido eu vou pegar um táxi aéreo aqui eu vou pegar um jatinho aqui de Paris para Nantes e aí pronto aí só essas duas ou três pessoas que iriam no voo regular e passaram aí no jatinho particular já cagalhou o carbono maior do que o avião original que tava ali no final das contas ou seja é uma medida burra é uma medida que atrapalha as pessoas atrapalha principalmente aos pobres e no final das contas se vai ter resultado isso daí é muito pouco provável é de novo como é todo esse sistema todo ambientalista e de mudanças climáticas é um castelo de carta que o pessoal fica inventando teoria em cima de teoria e eu não tô dizendo que o problema não exista não estou dizendo pode ser que realmente estamos enfrentando um aquecimento global e coisa e tal é problemático vamos qualquer solução para isso fuder o pobre é a solução que o pessoal tá dando né vamos ferrar todo quanto é pobre do mundo e isso daqui é o de menos né porque você sabe que tem coisas de limitações de carbono que muito piores que vão matar gente na África vão matar gente pobre aqui na América Latina também né vou condenar boa parte das populações pobres a pobreza eterna em troca de garantir que os ricaços não vão ter problema que o ricaço meu amigo ricaço usa o jatinho dele qualquer coisa compensa o carbono lá dá uma grana para aquelas empresas tabajara de compensação de carbono e pronto né e resolve o problema dele tem dinheiro mesmo não tem problema e esse é o grande problema dessa história isso que eu acho que a grande injustiça dessa história meu amigo estamos fudendo com o clima estamos fudendo com a terra então vamos todo mundo se fuder junto ali ó vai morrer todo mundo vai morrer pobre vai morrer rico também aos ricos não quer os ricos quer fazer esse negócio vamos fuder só os pobres vamos sacanear só os pobres deixa os pobres morrer agora para gente sobreviver né isso que é o movimento climático em última análise essa história toda aqui de mercado de carbono e não sei que lá tudo isso mudanças climáticas é isso é ferrar com os pobres fuder os pobres para eles morrerem e deixarem os ricos continuarem vivendo na terra de boa por aí né enfim uma coisa que não vai fazer diferença no final das coisas parece que a única companhia afetada foi a Air France e a Air France já tinha feito já tinha aceitado essa medida em troca de ajuda financeira em maio de 2020 no meio da crise da Covid então meio que essa proibição não vai fazer diferença mas mas faz diferença por quê porque impede que outras empresas explorem esses essas cidades existe demanda tem gente que quer pegar o avião de Paris para Nantes tem gente que quer pegar o avião de Paris para Lyon ou para Bordeaux então seja existe mercado né e essa ideia de que ah não mas o trem e o avião é quase o mesmo tempo eu não sei se é verdade não porque o trem também você tem que chegar com alguma antecedência né o trem também você tem todos os todos os problemas associados ao trem e coisa e tal é deslocamento até a estação esse tipo de coisa os horários não necessariamente são muito volumosos quanto os horários de avião eu não sei qual é a situação mas o que eu digo para vocês certamente havia mercado para quem quer pegar avião o fato é que havia um voos se estivesse dando prejuízo se as pessoas não que não preferissem o avião não estariam utilizando isso né é o que eu falo no final das contas é uma grande besteira esse tipo de coisa obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti